Para falar inglês, você precisa de treino. E é justamente essa a proposta do meu novo curso de inglês. A arte da conversação. Um curso rápido com mais de 20 aulas direto ao ponto, estimulando você a desenvolver a sua fala em inglês sem travar. As matrículas começam no dia 19 de novembro e vão até o dia 23 de novembro. E olha só, hein? Condição especial de Black Friday. É imperdível! O primeiro link aqui na descrição, clica lá agora. Eu vou te adicionar no meu grupo no WhatsApp. Lá eu vou te instruir, te dar mais informações sobre tudo o que vai acontecer no arte da conversação. Vou te dar mais informações do curso, ok? Então me adiciona lá agora no WhatsApp. Primeiro link aqui na descrição. Você conseguiu atingir todas as suas metas em 2018? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre metas. Por que metas, teacher? Porque toda coisa grandiosa que você for fazer na sua vida vai necessitar de metas. Você precisa fracionar o seu sonho. Você já reparou que toda pessoa que fez algo grande na vida já trabalhou com metas? Eu estou falando de, sei lá, Steve Jobs, estou falando de Silvio Santos, Flávio Augusto da Silva, todas as outras pessoas muito bem sucedidas, pode pesquisar em livros, depoimentos, artigos. Todos eles falam de metas. Você tem uma meta de aprender a falar inglês até um determinado período da sua vida? Certo. Agora, o que você vai fazer para alcançar esse objetivo? E quanto tempo que você vai precisar para chegar lá? Ah, eu quero aprender inglês em um ano, em dois anos. Tudo bem, mas você precisa fracionar isso. Por exemplo, você primeiro tem que aprender a se comunicar em uma conversa informal entre amigos. Beleza, já consigo. Agora, o próximo objetivo, qual seria? Passar em uma entrevista de emprego em inglês? É uma outra meta. Então, você percebeu que já existiram duas metas aí nesse processo. E aí, você vai estabelecendo outras metas para você alcançar o objetivo final, que é o quê? Falar inglês em todas as situações. Falar inglês em restaurante, em compras, falar inglês no aeroporto, no táxi. Cada um desses tópicos que eu citei são metas de aprendizado de inglês. Que, no final de tudo, né? Quando você consegue bater todas essas metas, você está falando o idioma em qualquer situação, em qualquer lugar. Você parou para pensar o quão rápido que esse ano passou? Você consegue lembrar exatamente nesse dia que você está assistindo esse vídeo, um ano atrás, o que estava acontecendo com você na sua vida? Passou muito rápido, né? Agora, pensa que daqui um ano, um ano na frente, vai passar mais rápido ainda. Então, a gente pode somar aí dois anos. Se você tem um sonho objetivo, né? E você não traçou nenhuma meta para alcançá-lo do ano passado para cá, ó, passou assim, ó. E se você não fizer, não traçar as suas metas, né? Para alcançar os seus sonhos agora, para daqui um ano você alcançá-los, a vida vai passar e você nunca vai realizar aquilo que você quer fazer. Porque muita gente fala assim, ah, vai demorar bastante para eu conseguir emagrecer. Ah, vai demorar bastante para eu aprender inglês. Vai demorar muito até eu juntar uma certa quantia de dinheiro para poder viajar. Gente, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você querendo ou não, o tempo é o mesmo para todos. Um ano, dois anos, três anos, o tempo vai passar. Então, não venha com essa história de que, ah, vai demorar muito, não sei o quê. O tempo vai passar. Ah, você vai fazer o quê? Sentar, esperar ele passar e ficar só assistindo sem estabelecer a sua meta para alcançar os seus sonhos? É melhor ver o tempo passar tentando, né, realizar aquilo que você quer. Vou pegar aqui o exemplo de uma pessoa que fuma, né, um fumante. Ele fuma aí cerca de 20 cigarros por dia. E essa pessoa quer parar de fumar. Então, é um objetivo bastante trabalhoso, né, mas você pode realizar esse objetivo traçando metas. Então, qual seria a primeira meta? Que na semana seguinte, esse fumante fumasse 19 cigarros por dia ao invés de 20. Na semana depois, na semana após isso, ele fumaria 18 cigarros por dia, né, durante a semana. A semana depois, 17 cigarros por dia naquela semana. E assim, sucessivamente, até chegar numa semana que esse fumante vai estar fumando apenas um cigarro por dia. E é muito mais fácil uma pessoa que fumou um cigarro por dia parar de fumar do que aquela pessoa que fuma 20 cigarros, 30 cigarros por dia, tentar parar do dia para a noite de uma forma radical. E a mesma coisa com o inglês. Eu vejo muitos alunos falando assim, Poxa, teacher, eu tenho aí a semana muito corrida, não dá para estudar. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o final de semana, o sábado e o domingo, e vou estudar 5 horas cada dia. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Não vai dar muito certo, meu querido learner. Por quê? É a mesma coisa do fumante. 20 cigarros por dia. No outro dia, fumar um? Não dá, né? Você não estuda a semana inteira. E aí, em dois dias, você quer estudar 10 horas? Então, vamos traçar uma meta. Vamos colocar que você vai estudar todos os dias, cerca de 10 a 20 minutos. 10 minutinhos, vai. 10 minutinhos. Se você tem aí 7 dias durante a sua semana, você estudou pelo menos 1 hora e 10. Se você estudar 20 minutos, 2 horas e 20 minutos. Porque a consistência e a frequência dos seus atos, no final de um todo, dá muito resultado. A mesma coisa, para emagrecer. Você não pode simplesmente ser acostumado a comer todo tipo de comida, fritura, gordura, sorvete, sei o quê. E no outro dia, você só viver de salada. Você vai pirar. Não tem como isso acontecer. Então, você estabelece metas. Numa semana, eu vou cortar refrigerante. Na próxima semana, eu vou cortar a fritura. Na terceira semana, eu não vou comer mais açúcar. E aí, cada semana, você vai cortando alguma coisa até chegar naquela alimentação que seja ideal para você, que faça você perder os seus quilos, ter um corpo melhor, uma saúde melhor. Então, sabe essa coisa de radicalismo, extremismo de mudança de hábito? Do dia para a noite, não existe. O que existe é estabelecer metas para você conquistar os seus objetivos. E você vê que eu estou falando aqui de coisas como saúde, conhecimento, para de fumar, academia, estudar inglês. Um mesmo tipo de mentalidade, de mindset, funciona para todos os tipos de situações, desde que você estabeleça metas para conquistar aquilo que você deseja. Juntar dinheiro é a mesma coisa. Você não consegue juntar um milhão de reais se você não começar a juntar o primeiro centavo. Porque um milhão, todo milhão começa com um centavo. Então, você junta na primeira semana dez reais, vinte reais, sobe para cem, estabelece. No mês, eu vou juntar cinquenta reais. No próximo mês, eu vou juntar duzentos reais. E aí, você vai até chegar no seu milhão ou a quantidade que você quer. Pode demorar? Pode. Mas aí, as metas vão ter que ser alteradas. Quanto mais sucesso você vai tendo, as novas metas vão surgindo. Tem isso também. Bem, filósofos dizem que a noite existe justamente para que você dê fim a um dia e recomece um novo. É o espaço entre oportunidades que você tem de começar um ciclo diferente. Se você teve um dia muito ruim, tudo bem. A noite, você vai dormir, descansar. Esse espaço, até um outro dia começar, você vai ter uma outra oportunidade de ter um dia melhor. O espaço que você tem entre o dia e o outro, a noite, o período que você dorme, nada mais é o que o intervalo para que você tenha uma segunda chance no dia seguinte de realizar os seus objetivos, de ter uma nova vida, de ter um dia melhor. E o ano novo, nada mais é do que uma oportunidade que você tem para fazer projetos maiores. Você pode estabelecer no começo do ano uma meta para que até o final de 2019 você já esteja falando inglês, já esteja se comunicando bem no idioma. Ou para que você possa viajar com a sua família, com seus amigos, de repente ter uma promoção no seu trabalho, ou qualquer tipo de outro sonho que você queira realizar. E, é claro, estabelecendo as metas dentro do ano novo que está chegando. Então, meu querido Lerner, se você ainda não tem as suas metas traçadas, não pensou a respeito disso, está na hora de começar a fazê-lo. 2019 está aí e já saia na frente. Antes do ano começar, já senta aí, planeja como vai ser o seu ano, como serão as suas metas, como que você pretende realizá-las. Que eu tenho certeza, pode escrever aí o que eu estou falando, que no final de 2019, daqui exatamente um ano, nós vamos estar aqui nos falando. E eu tenho certeza que estaremos todos diferentes e melhores, pessoas melhores e mais realizadas por causa desse tipo de pensamento. Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, ative o bellzinho para receber as notificações e também me siga em todas as redes sociais. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. Lembre-se de todos vocês, see you around. Bye!